Ela me fez comprar um carro Ela me fez vender meu carro Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a mentira não combina mais com a gente Mas que menina indecente Ainda uma bebê valeu que o coração sente Canta, canta, vai! Vai! Queixa de ser pião, doce, motão, meu violão Não deixa não, não deixa não Largar o meu chapéu pra roupa Já meu Deus do céu não beijo não Não deixa não Deixar de ser pião, doce, motão, meu violão Não deixa não, não beijo não Largar o meu chapéu pra roupa Já meu Deus do céu não beijo não Não tem amor que vale isso não Ela me fez comprar um carro Logo eu te amar do meu cabelo Logo eu te amar do meu cabelo Lá do seu inferno com o seu amor Não deixa que ser pião, doce, motão, meu violão Não deixa não, não deixa não Largar o meu chapéu pra roupa Já meu Deus do céu não beijo não Não deixe não Deixar de ser que eu ganho em mãos Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu pra usar Tchau, meu Deus do céu Não deixe não Não tem amor que pague isso não Poxa, como ela tava linda O tempo não passou mesmo pra ela Sinto o parte do cabelo Mas a sopinha do sorriso Continua o charme dela Só aquele cara estranho No lugar que era meu Beijando a boca que era minha Olha aí o que aconteceu Minha mão congelou, coração disparou Quando um beijo de amigo me compre, me acertou Foi que rasgou, mas valeu Sentiu o beijo seu Foi que rasgou, mas valeu Foi no canto da boca Com o bem do tempo em que eu era seu Você foi que rasgou, mas valeu Sentiu o beijo seu Foi que rasgou, mas valeu Foi no canto da boca Voltei no tempo em que eu era seu Vem Vem Tá bonita Tá bonita Com o bem do tempo em que eu ensino Tplexando o stroke a PARA Só aquele cara estranho No lugar que era seu Beijando a boca que era minha Foi aí que aconteceu Minha mão congelou, coração parou Enquanto um turnê de amigo me cumprimentou Foi de razão, mas valeu Sentir um beijo seu Foi de razão, mas valeu Correndo o tempo da boca O tempo em que eu era seu Foi de razão, mas valeu Foi de razão, mas valeu Foi de razão, mas valeu Sentir um beijo seu Foi de razão, mas valeu Correndo o tempo da boca O tempo em que eu era seu Foi de razão, mas valeu Correndo o tempo em que eu era seu Foi de razão, mas valeu Correndo o tempo em que eu era seu Mais barulho aí, terrazinha